Você quer saber quais peças você tem que ter num guarda-roupa estiloso, versátil e que tudo combine entre si? Vou te contar nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu só quero dizer pra você assistir até o final que vai ter uma mega novidade lá. Oiêê, prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória Rocha. E aqui nesse canal você aprende muito sobre moda, tudo que eu puder te passar de conhecimento. Eu vou te passar pra você se sentir cada vez mais confiante consigo mesma, gostar mais do que você ver no espelho. E hoje eu trouxe a parte 2 de um vídeo que eu já gravei aqui pro canal, que é Por onde começar a montar um guarda-roupa estiloso? Eu sei que muita gente aí tá um pouco insatisfeita com seu guarda-roupa, tá querendo dar uma repaginada, tá querendo transparecer um certo estilo. Então, não é o meu estilo que você vai transparecer, é o seu estilo, tá certo? E você vai extrair desses vídeos, dessa série de vídeos, aquilo que você acha condizente pra sua realidade, pro seu gosto, enfim. Então, no primeiro vídeo, na parte 1 que eu vou deixar aqui no card pra você assistir, eu te mostrei 5 peças, as 5 peças que eu acho que todo mundo deve começar adquirindo por aí. E hoje eu vou dar continuidade. Então, eu vou mostrar mais 5 peças. E se vocês derem muito like nesse vídeo, vamos botar uma meta aí de quanto? 40 mil likes, 40 mil likes. Eu venho com a parte 3. Então, deixa muito like, clica muito em gostei, que assim que bater essa meta, eu trago esse vídeo pra vocês, tá? Então, a primeira peça que eu queria deixar aqui bem clara, que eu sou uma grande fã, mas não é nada pessoal, talvez seja um pouco pessoal, é a t-shirt. Eu sei que tem muita gente que não é adepta de t-shirt, porque não faz parte do seu estilo, mas eu te diria pra você considerar. Se você não tem nenhuma, vai numa loja de departamento, ou vai numa loja que você curte e dá uma experimentada. Mas caso você não possa fazer isso, minha maior dica é, pega uma t-shirt masculina. Se você tiver aí, seu pai, seu irmão, seu primo, sei lá, seu marido, qualquer pessoa que você conviva, que tem uma t-shirt legal, experimenta. De preferência, uma numeração maior. Essa que eu trouxe pra mostrar pra vocês, é uma t-shirt que eu e o Vitor escolhemos juntos, porque nós dois gostamos. Pra ele, funciona muito como uma blusa, e pra mim, funciona como uma blusa e como um vestido. Então, minha primeira dica aqui pra esse vídeo é, procure uma t-shirt de um tamanho maior. Essa que eu tô mostrando, já é oversize. Ela já tem uma numeração maior, o ombro dela já é maior aqui, mais caidinho. Eu não diria pra você escolher uma muito justa no seu corpo, nada muito colado. Porque eu acho que não te deixa mais estilosa. Funciona em vários looks, mas não é uma peça que eu particularmente considero, nossa, estilosona. Você vai ver aí como que essa peça é versátil. Eu coloquei ela só como vestidão, com um tênis branco, que já fica super estiloso. Muito, 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 muito bonito. Eu particularmente amo. Mas, se você não quiser usar ela como vestido, assim, você pode colocar, por exemplo, com um shortinho. Coloca ela como blusa normal por dentro. Ou de um short cintural, ou de um intermediário. Vou já falar desse short pra você. E aí, eu coloquei tanto com a opção de tênis, com uma bolsinha, quanto com a opção de um saltinho, um sapatinho de vé, aquele clássico que já tem vídeo aqui no canal. E fica muito estiloso, e dá uma quebrada. Então, mesmo que você não seja essa pessoa do estilo totalmente casual, você consegue incorporar uma t-shirt até mesmo em looks de trabalho, com calça social, ou com calça de alfaiataria. Enfim, coloca um blazer por cima e fica maravilhoso, tá certo? Mas a próxima peça é exatamente essa que você acabou de ver. Esse short jeans, que eu particularmente acho a coisa mais linda e estilosa do mundo. Vi, é qualquer short jeans? Ó, eu vou te dar aqui um modelo, uma modelagem que eu considero bem versátil, que é o short cintura alta. Mas, se você não gostar desse short cintural, você pode usar um cintura intermediário. O que eu não aconselho é um short muito baixo, assim, com aquele cos bem baixo. Não tá nada em alta, não é nada estiloso. Desculpa falar isso, mas não é. Esse, como vocês podem perceber, ele tem uma lavagem mais clara. E eu sempre aconselho dessa lavagem pra cima, pra você começar. Preferencialmente da mais escura, depois você vai adquirindo as peças mais claras. Porque o escuro sempre combina com a maior parte das coisas aí que você tem. Agora, esse short, se você perceber, ele não tem muitos detalhes. Ele só tem um rasgadinho embaixo, que eu considero bastante estiloso também. E a lavagem dele não tem muitos detonados, muitos... Sabe aquele mix de lavagens, um claro com escuro? Isso é o que eu considero versátil. É aquela peça mais básica possível, que não tem estraço, que não tem desenho. Que não fique tão marcante, entende? Então, eu coloquei esse short com a t-shirt cinza que vocês viram. Com tênis, com sapatinho de véia. Daí, eu troquei a blusa, coloquei uma muscle tee, que eu vou falar já já dela pra você. Que nada mais é do que uma regata normal. Só que ela só tem ombreira, porque tá super em alta agora. Mas eu coloquei com sapatinho de véia, com sapatilha. Então, você vai trocando aí as bolsas, os acessórios. E você vai conseguindo montar vários looks diferentes, sem que ele fique muito chamativo, entende? É aquela peça ali que tá marcante, que tá presente. Mas que as pessoas não vão perceber que é sempre a mesma peça. Como, por exemplo, um vestido mega estampado. Aí, você pode colocar também com um coturnão, com uma camisa aberta, uma camisa branca. Spoiler. Já já eu falo mais sobre ela. Você pode colocar com sapatilha. Enfim, um short jeans é algo atemporal, que funciona pra muitos estilos. Funciona pra muitas ocasiões. Você pode ir pra um shop, pra um cinema, passear. É, obviamente, uma peça mais casual. Mas se você colocar com um blazerzinho, fica super chique. Então, investe em um short jeans, que ele funciona, tá? Lembrando, antes da gente ir aí pro próximo tópico. Vai comentando aqui, quais são as peças que você já tem, as que você não tem. Depois, você pode juntar com o do outro vídeo. Comenta aqui embaixo. Ah, já tem um short. Nossa, falta de criar t-shirt. Nossa, isso eu usaria, isso eu não usaria. Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. Próxima peça. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Agora, uma outra peça que eu queria muito mencionar, é a camisa branca. Mas calma, que não é aquela camisa branca que a gente usa pra trabalhar, aquela coisa mais social. É uma camisa branca um pouco mais desconstruída e um pouco mais casual. Porque, sendo ela com esse abutuamento igual a essa que eu tô mostrando pra você, essa minha é da Zara, inclusive. Você consegue usar ela tanto fechada por dentro, como por exemplo, por dentro de uma calça ou de um short. Como também, você consegue usar ela aberta, como se fosse uma sobreposição, uma jaqueta. No outro vídeo, já um spoilerzinho aqui, eu falei da camisa jeans. Que é mais ou menos a mesma pegada, só que o branco, ele combina com muitas coisas. Não é tão fácil, não é tão comum achar uma camisa como essa. Mas se você encontrar, investe em uma, tá certo? E de preferência, que ela seja maiorzinha, que seja mais folgadinha. Essa que eu tô mostrando pra você, você pode ver que a parte de trás dela é mais compridinha. Ela é um pouquinho assimétrica. Isso é muito legal, inclusive, pra, se ela for mais compridinha na frente, você usar com uma legging, por exemplo. Fica muito bom, uma camisa bem folgadona. Mas, os exemplos que eu quero mostrar pra você, sempre são com as peças desse mesmo vídeo. Então, você vai ver. Nesse caso, vão ter vários looks estilosos. Então, coloquei aí com aquele short jeans que eu já mencionei pra você, fazendo a conexão de todas as peças. Com a muscle-t por dentro e ela aberta, por cima, como aquela sobreposição. Aí, filha, você coloca com um coturnão, ou não tão coturno. Você pode colocar com um coturno mais baixinho, ou uma botinha preta. Inclusive, tem vídeo de coturno aqui no canal. Um guia do coturno perfeito. Clica aqui nos cartas pra você encontrar o coturno perfeito pra você. E você pode usar ela também toda fechada, por dentro do short. Como se fosse uma camisa mesmo. Como eu considero muito estiloso, tá? Se você fechar até em cima, fica maravilhoso. Você pode até colocar um acessório assim por fora. Gente, fica muito, muito, muito estiloso. Experimenta. Depois, posta uma foto no Instagram e me marca, tá certo? Arroba virocha, tá aparecendo aqui na tela. Mas não só de short jeans se vive uma camisa branca. Você também pode colocar com uma calça de alfaiataria, que eu vou já falar mais sobre ela. Uma calça preta como essa, você pode usar ela fechada. A camisa fechada por dentro com um tênis branco. Ou até mesmo, você pode trocar o tênis e colocar aí com uma sapatilha. Dá pra usar ela tanto aberta quanto fechada. Então, é uma camisa muito versátil que você consegue trabalhar e passear. Você consegue transitar desde o look mais casual até o look um pouco mais sério. E tudo isso depende muito mais dos acessórios versáteis que você tem. Então, se você quiser que eu grave uma parte, sei lá, 3 ou 4 do vídeo, sendo só de acessórios versáteis, me deixa saber aqui nos comentários, tá certo? Sou uma grande admiradora, uma grande fã de camisa branca, principalmente nesse estilo. Mas, eu queria falar também agora de uma outra peça que eu considero muito versátil, que vocês acabaram de ver, que é essa bendita calça de alfaiataria. Vi, mas calça de alfaiataria não é pra trabalhar? Não, calma, fica tranquila, porque pode ser pra trabalhar, mas você também pode usar essa calça pra looks mais casuais. Você pode ir pro cinema com ela, você pode encontrar os amigos com ela, você pode, inclusive, transitar do seu look de trabalho pra esse look mais casual. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, um pouco mais antigo, mas tá aqui nos cards, só mostrando como você consegue fazer essa transformação. Então, essa modelagem de calça pode ser tanto uma calça cenoura, quanto uma calça bag, quanto uma calça clochar, por exemplo, ou até mesmo uma calça reta. O que importa é que o tecido dela seja mais plano e não seja tão de malha. Essa calça, você consegue colocar ela com a blusa preta e com um sapatinho de véu. Inclusive, ficou parecendo até mesmo um macacão, né? E a vantagem de preto com preto é que alonga, fica super chique, o monocromático sempre te deixa mais alinhada e é muito mais fácil. E você coloca com esse sapatinho de véu, filha, você tá a pessoa mais chique do mundo, só porque você nasceu, é isso. Mas aí você deixa esse sapatinho de véu de lado, você pode colocar com um tênis branco, já quebra totalmente a proposta, já sai dessa coisa um pouco mais chique e vem pra essa coisa um pouco mais casual. Então, o que quebrou a calça foi exatamente o tênis. E aí, lembra daquela camisa branca? Você pode jogar a camisa branca por cima, você pode jogar a camisa branca fechada, como camisa mesmo. Tudo com o tênis branco nos pés fica muito, muito, muito estiloso. Agora, se você não gostar do tênis, você pode colocar com a sapatilha também, por exemplo. Eu sei que muita gente ama sapatilha, eu não sou uma grande fã, mas esse tipo de sapatilha eu gosto e às vezes eu uso. Então, eu acho que também fica muito confortável, muito estiloso e ao mesmo tempo alinhado. E aí, se você quiser, você consegue quebrar com uma blusa de malha ou até mesmo com qualquer t-shirt. Então, pega aquela sua calça de trabalho, dá uma olhada diferente pra ela, fala assim, rapaz, dá pra montar uns looks estilosos com ela, tô achando. Depois que você montar esses looks, não guarda só pra ti não, tá? Faz uma fotinha, posta no Instagram, me marca, que a gente quer ver. Todo mundo quer ver sua evolução e seu progresso com seu estilo, tá bom? Agora, antes da gente ir pro próximo vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo, tá certo? Não sai daqui sem você clicar nesse botãozinho vermelho e fazer parte da nossa família, tá? Que eu puder te ajudar pra fazer você crescer, se sentir cada vez melhor consigo mesma, estarei aqui e esse canal está aqui pra isso. Bom, a próxima peça que eu quero falar é sobre a muscle tee ou uma regata normal. A regata é aquela blusa sem bangas. E nesse caso, eu trouxe uma peça que tá bombando demais, que é essa blusa que tem uma ombreirinha e que o ombro dela já é um pouco mais largo, ele passa um pouco aqui. Já adianto que você que tem ombros largos, essa blusa vai evidenciar cada vez mais os seus ombros. Então, se não é algo que você gosta de evidenciar, evita ela. Mas você pode usar com uma regata normal mesmo, sem essa ombreira. E é uma peça mega estilosa. Não é todo mundo que gosta de regata, principalmente homens. O povo não gosta de regata em homem, não sei porquê. Mas eu acho muito legal, dependendo do look, fica muito estiloso. E eu acho que é uma peça que poucas pessoas têm, poucas pessoas usam. Inclusive, essa peça já veio chamada como regata machão. Tem muita gente que conhece, pelo menos lá no Nordeste. Eu escuto muito falar esse termo. Que é as coisas dos homens que mostram os músculos e tal. E você consegue pegar essa blusa do guarda-roupa masculino. Que não é do guarda-roupa masculino, mas que muitos homens usam. E trazer pra nossa realidade feminina. E colocar aí, por exemplo, com aqueles short jeans que eu mostrei no começo. Que eu acho mega, mega estilosa essa composição. Aí você pode colocar, sabe com o que? Nos pés. Com um coturnão. Olha como fica muito, muito, muito descolado. Entendeu? A pessoa que nasceu descolada. Ao mesmo tempo, você pode colocar com uma sapatilha nos pés. Ao mesmo tempo, você pode colocar com um sapatinho de véia. Tudo fica mega estiloso com um regato. Quer dizer, ela deixa tudo mega estiloso. Mas, se você não quiser usar com short, usa com uma saia. Ou até mesmo com aquela calça de alfaiataria que eu mostrei pra você. Que olha, meu Deus do céu. Essa calça é muito versátil. E aí você faz aquela proposta de colocar ou com um sapatinho de véia, ou com uma sapatilha, ou com um tênis. Enfim. Sempre complementa com uma bolsa ou um acessório que você mais gostar. Escolhe um cartelo de cores, mira nela e monta aí a sua composição perfeita. Tá? Agora me conta. Você contou quantos looks nesse vídeo? Quantos looks a gente montou com essas cinco peças chaves? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? Eu não vou dizer quantos foram. Só me conta. Eu quero saber quem vai acertar. Bom, então é esse guarda-roupa estilosão que você merece. Que você tem que ter. E você não precisa comprar tudo de uma vez não, tá certo? Vai construindo. Que a parte mais legal é a parte de construir. Agora eu tenho uma novidade. Calma, 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 calma. Chegou a hora da novidade. Você quer saber o que é, né? É o seguinte. Eu criei uma nova plataforma pra te ajudar a encontrar essas peças que você tanto procura e que você nunca sabe onde encontrar. Então eu criei um site. Chama Build Your Style. Ou seja, construa o seu estilo pra te ajudar a encontrar essas peças mais facilmente. Então sempre vai ter a peça desse guarda-roupa mega inteligente, estiloso, confortável e acessível. E embaixo vão ter três opções de links pra você encontrar essas peças e talvez no seu estilo ou no seu tamanho. Porque a gente sabe que estoque de loja online acaba. Então essa ideia nasceu, inclusive, meu marido que teve essa ideia. Partindo, inclusive, da necessidade que a gente via nos comentários. Vocês sempre comentavam onde que encontra essa peça, onde que acha essa peça. Então essa plataforma, Build Your Style by Birrocha, é pra você e é totalmente gratuito. Então entra lá, acessa esse site, encontra suas peças. E aquilo que você encontrar lá no Build Your Style, me marca que eu quero ver. Tá bom? Então o link vai estar aqui no box de informações. E a gente sempre vai estar atualizando pra você poder encontrar e montar e construir mais facilmente o seu estilo com as peças que estarão lá. Tá bom? Um beijo bem grande. Espero que você tenha gostado dessa novidade. Me conta se você gostou aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau. Pode sair. Tchau.